Vídeo aula 1.2. O que é um leitor de tela? Antes de saltar para dentro do mundo do JOLS, precisamos entender exatamente o que é um leitor de tela. Neste vídeo, vamos definir o papel de um leitor de tela como JOLS. Vamos começar com a definição mais básica. É um software que permite que cegos usem um computador. Os leitores de tela trabalham em colaboração com o sistema operacional do computador. Ele fornece as informações sobre menus, caixa de diálogo, ícones, arquivos, pastas e outros. Com ele, o usuário tem acesso a todo o sistema, bem como os aplicativos que executa. Vamos ouvir uma amostra de como usamos o JOLS para acessar o Microsoft Word. Seguaderaldo, Aderaldo Ferreira de Araújo, ou Seguaderaldo, nasceu em Crato, Ceará em 1878. Ao completar 18 anos, é vítima de duas fatalidades dois pontos. Perdiu a pai e, 15 dias depois, a visão. Por conta de seu talento em cantar é incentivado pela mãe a tentar ganhar algum sustento como cantar. Muito legal, né? Este tipo de software de acessibilidade é essencial para cegos, pois literalmente fornece acesso ao que normalmente não poderia ser acessado. Pessoas com baixa visão também podem utilizar como recurso de áudio. Lembre-se de que o seu smartphone também é um pequeno computador, por isso também pode utilizar um leitor de tela. Vamos ouvir uma amostra de como usamos o TalkBack para ter acesso ao WhatsApp. Oi, amigo, 9... Bom dia, 9 horas e... Tudo bem, 9 horas e 37 minutos. Digite aqui... Tem letra maiúscula. H, J, U, F, D, J, K, O. Enviar botão fora da... O TalkBack é um leitor de tela padrão instalado em todos os smartphones Android. Ok? De volta ao JOLS. O JOLS pode te dar acesso de duas maneiras, voz e o braile. Os leitores de tela trabalham em colaboração com o sistema operacional do computador. Ele fornece as informações sobre menus, caixas de diálogo, ícones, arquivos, pastas e outros. O componente de voz é o que você ouviu naquelas amostras. Um leitor de tela usa um mecanismo Test-to-Speech, TTS, para traduzir informações da tela para a voz. Além da voz, os leitores de tela também são capazes de reproduzir as informações em braile. Para isso, é necessário ter um dispositivo externo conhecido como uma linha braile. Uma linha braile contém várias células. Cada célula pode gerar um caractere braile para a leitura tátil. À medida que as informações na tela do computador são alteradas, os caracteres braile também mudam. O JOLS atua como o tradutor da linguagem do sistema operacional para braile. Neste curso, vamos apenas focar no JOLS, que é um leitor de tela para Windows nos PCs. Porém, existem vários outros leitores de tela. Para MacOS e iOS, há o VoiceOver, que já vem instalado nos dispositivos Mac. E para o Linux, a Worka. Bom, isso é tudo para este vídeo. No próximo vídeo, vamos aprofundar o JOLS. Note 9, vamos lá. Obrigado. Obrigado.